Então salve rapaziada do canal também pra mais um vídeo e como prometido mano eu falei pra vocês que eu ia trazer o desafio do emoji né Então vamos lá pro desafio, não sei se eu tô bom tá ligado, não sei se eu tô bom, já tem um tempinho também que eu não trago o desafio do emoji E vamos lá mano, desafio do emoji vai voltar no canal pra muita gente que gosta né Então pra voltar com a frequência boa mano, pelo menos 3 mil likes aí, beleza rapaziada Então vamos tentar, o papo vai ficar melhor, vocês participam comigo pra ver se eu tô melhor que vocês e vocês estão melhores que eu, demorou? Vamos ver mano, vamos ver Mano eu fazia esse desafio direto, aí eu falava assim, não mano, eu tô bom Aí depois eu parei de fazer, parei de fazer e fiquei meio ruim né Qual é o, é, troféu, ah a música do Jerry Smith e Nando D.K. Troféu do ano Troféu do ano, parabéns novinha tu ganha Parabéns novinha Tu ganha o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Ah, amar, amei Essa aí é amar, amei MC Don Juan, amar, amei Repetir 30 vezes Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra O moça não dá mais Ó, eu falaria que é azul piscina É azul piscina, mano Tequila e esse som O cara nadando em uma bola azul, azul piscina Eu fiquei meio dúvida com a da bola Mas depois eu vi que era pra mostrar o azul mesmo O olho azul piscina A preta domina Bumbum bate a pampa Acho que é isso mesmo Bumbum bate a pampa Bumbum bate a pampa Mano, eu tô muito foda, velho Primeiro vídeo que eu vou passar sem errar nenhum, mano Aqui, mano, muito fácil Bumbum bate a pampa Bumbum bate a pampa Fumei coco? Chapei o coco? Mano, não sei Ah, que que é isso, mano Acertei ainda Chapei o coco Nossa senhora, mano Eu pensei que eu não ia acertar tudo Ah, mas não acabou ainda Ela tá na metade ainda Falta muito ainda pra acertar tudo Ah, essa aí eu fiz até o react do canal Ei, tabu Ei, tabu do MC Gusta Mano, será que é o primeiro que eu vou passar sem errar um? Eita, você tá cheirosa Você tá maravilhosa Ah, que fácil, mano Dig, dig, tom Do MC Pedrinho Aqui Dig, dig, dom Dig, dom, dom, dom Dig, dig, dom, dig, dom, dom Não para, novinha, que tá muito bom Dig, dig, dom, dig, dom, dom, dom Vai na quebradinha, vai até o chão Dig, dig, dom, dig, dom, dom, dom Ai, mano, eu não vou acertar É, louco, lou, morena Não sei, velho O que eu faço Se eu sou um viciado É mulher Ah, se a gata for solteira Tá no pente O amado Diego, gente boa demais, velho Conheci esse moleque pessoalmente Muito gente boa Mas errei a música dele, velho Pra mim eu ia acertar todas Oh, carinha, hein É Whisky Desce tequila Meu Deus Tá osso, mano Tá osso, mano Tá osso, mano Ah, rabiola doendo esquivinho Tá apontando pra rabiola Rabiola doendo esquivinho Mano, tá Mano, fiquei decepcionado Comigo, velho Mano, eu vou acertar Todas Hoje eu vou acertar Todas Chega no final Eu erro duas, mano Bosta, viu Mas é isso, rapaziada Trouxe mais um desafio do emoji Eu vi aqui que tem mais um Que eu não fiz ainda Batendo 3 mil likes nesse aqui Eu trago o outro, beleza Muito obrigado por assistir mais um vídeo É nosso Valeu Obrigada